Eles tem umas paradas de creme que é pro músico, mas o problema é depois. É, 15 minutinhos. Muito bom o convite do parceiro Bruno aí, me conhecer. Já gostava, curtia o esporte. Então, vindo ao Samurai hoje, foi o que eu gosto bastante. Gostei bastante. Há muito tempo eu não vi um jogo profissionalmente, de alto nível. Então, gostei bastante do convite do parceiro pra vir aqui e dei sorte hoje que ele saiu com a vitória. Não, não. Nunca imaginei jogar. Gostava de jogar quando era criança, mas profissionalmente. Eu nunca soube, nunca consegui falar com ele sobre isso. Mas, acredito que gostam sim. Tudo que é futebol, o jogador gosta. Então, acredito que gostam também. Não vou conseguir vir porque a partir de amanhã já concentro o jogo de sábado. Mas queria muito poder acompanhar amanhã e depois também. Mas, infelizmente, não vou conseguir. Amém. Amém. Obrigado. Amém.